Salve o garoto, aqui quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós iremos fazer aqui a última masmorra Que inclusive essa masmorra só apareceu aqui em servidor No anúncio que eu fiz pra vocês sobre o Ark E que teria algumas mudanças, eu expliquei sobre isso Que eles fariam uma votação pra colocar algumas masmorras aqui no servidor A votação foi essa aqui que eu coloco na tela pra vocês A votação e a tradução também, a votação foi feita no Discord, tá? Discord oficial do Ark E eles haviam prometido colocar três masmorras Porém só apareceu uma Esse vídeo eu só vou postar terça-feira pra mim ver se apareceu mais alguma masmorra A masmorra é essa aqui, classificada como Easy, tá? Então esse vídeo eu vou postar apenas após a próxima terça Porque eu quero ver se vai ter ou não mais alguma masmorra Essa masmorra não tem luto principal, como vocês podem ver É a masmorra do parasauro e só tem uma masmorra aqui no servidor Vamos fazer aqui a masmorra Infelizmente, provavelmente, essa aqui seja a última masmorra que eu farei pra vocês aqui Na playlist tem algumas masmorras aí que eu já fiz Pra quem joga no offline tem muitas masmorras que eu já mostrei também pra vocês Em um vídeo passado Vamos lá Vamos fazer aqui a masmorra aos poucos A masmorra, vou colocar o mapa na tela pra vocês Esse aí é o mapa da masmorra Essa masmorra é apenas pra você farmar loot, tá? Farmar baú prêmio, farmar elemento Não é a masmorra pra você fazer realmente pra pegar o item principal Vocês devem estar se perguntando Mas, poxa, e agora? Pra quem joga no servidor não consegue Olha essa tramontina Bem tranquilaço Pra quem joga no servidor não consegue mais pegar item tech Não é assim, tá? Pra quem joga no servidor, pra quem já jogou no servidor Sabe que nós temos a opção de colocar drop tech nos airdrops Então não se preocupe com isso pra quem joga no servidor, tá? E é por esse motivo que o Ark colocou essa masmorra Pra você farmar elemento E pra quem joga no servidor O dono do servidor pode ativar o airdrop tech Então você vai pegar item tech em airdrop Vai lá e grafita com o material que você pegou na masmorra Masmorrinha padrão, como vocês sabem É bem tranquilo de fazer, ó Não tem praticamente dificuldade Provavelmente deve ter alguma parede por aqui em algum local Tem muito baú de consumível Muito baú de munição, como de costume Aqui tem que prestar atenção porque tem muito baú Vamos ver se a masmorra tá boa ou não Como eu sempre digo pra vocês Quantidade não é qualidade, tá? Vocês viram que eu acabei de passar há poucos instantes na Tramontina A Tramontina não tem mata de hitkill, tá? No máximo 50% da vida ou 1 terço que vai tirar Então não vai ter mata de hitkill É apenas pra consumir um pouco de tempo Como vocês podem ver Nós temos algumas criaturas pelos corredores As criaturas que nós temos nos corredores Todas elas tem sim plant, tá? Então não preciso matar Para confirmar pra vocês Aqui tem, ó A Shoptex Se não me engano eu vi uma gerboa também Então nós temos algumas criaturas pelos corredores Essa masmorra Como é a masmorra Apenas pra você farmar Então ela vai ter aqui apenas Ó, tem a gerboa ali Apenas duas salas Ou três, se não me engano Então é a masmorra que você aí Vai apenas farmar É bom evitar também pisar nos carpetes Que são as pressuripetes aí no chão As placas de pressão Porque vai sair espinho na parede E causa dano Não é muito dano Mas causa, tá? Então é bom evitar Também nós temos aqui os dutos de ar Que às vezes você joga pra cima É bem raro Mas pode acontecer Aqui tem uma salinha, ó Salinha sem... É, sala de lentidão Dodô Então pega o arco Pega a doze Matar eles tranquilão Tá? Apenas sala de lentidão Vamos lá fazer rapidamente Pronto, salinha finalizada Dodô tem plant? Não tem plant do Dodô, tá? E aqui nós temos os últimos baús Desse lado aqui Pra voltar lá pro início, tá? Até agora foi bem rapidinho De chegar até aqui Como eu disse pra vocês, né? Mas morrinha padrão As armadilhas são bem básicas Os desafios são bem tranquilas Até agora não vi nenhuma parede Mas provavelmente devo ter Alguma parede em algum local Peguei apenas um baú primo até agora E só é voltar Já estamos aqui novamente no início, tá? Vamos agora aqui para o outro caminho O caminho da parte inferior Olha só a quantidade de baú que tem aqui É muito baú Vamos lá Quero ver o luto final, né? Provavelmente o luto vai ser bem bom Infelizmente, como eu disse pra vocês Não tem o luto principal Mas vai ativar o airdrop tech Nos servidores Que você consegue pegar aí Muita BP, muita coisa Acabou até a estamina aqui Acabei de me lembrar de uma coisa Que eu não havia percebido, tá? É... Pra quem joga em servidor Alguns dinos se tornaram raros Megatério Trodon Pegou Mastax Por quê? Se eles não colocarem mais masmorra Aqui em servidor Se eles não colocarem mais masmorra Esses dinos não vai ser mais possível Conseguir em servidor Porque nós não temos aqui Nessa masmorra Pegou Mastax Nós não temos Trodon E também não temos Megatério Pelo que eu me lembro Eu só vi ali a Gerboa E também só vi O Daedon Se não me engano tem uma sala Daedon Olha só Mais um baú pra ele Outra coisa também É que você não vai ter mais os troféus E os bosses Porque o boss dessa masmorra aqui É um boss unicórnio Um boss normal Não é um unicórnio de fogo, tá? O unicórnio de fogo Você ainda tem a chance de conseguir Porque em qualquer masmorra Qualquer boss Pode virar O unicórnio de fogo, tá? Então não se preocupem com isso Aqui tem muito baú Nossa, muita coisa Então Provavelmente nós temos Alguns dinos aí Que nós não seremos mais possível Conseguir em servidor Isso é uma coisa que eu não tinha Me atentado É um fato interessante Porém, né? Um pouco triste Enfim Vamos prosseguir aqui Tá praticamente no finalzinho Uma masmorrinha bem rápida De fazer Rapidinha mesmo Provavelmente eu esqueci de pegar Algum baú Porque, cara Tanto baú aqui Tanta bolinha verde Que se não fazer com atenção Você vai esquecer de pegar Algumas coisas E provavelmente eu já esqueci De pegar algum baú Por aí, tá? Tanta bolinha Que eu certamente Esqueci de pegar algum baú Acho que eu não falo pra vocês Essa masmorra aqui É a masmorra que tem Um troféu do Ark, tá? Que é um troféu Que é muito requisitado Pelo pessoal E que é Um troféu que apareceu E é agora Essa masmorra Como prêmio garantido Acho que ele tá até aqui, não é? Se eu não me engano É aqui Que o troféu do Ark está Vamos ver se é aqui É Olha só Troféu do Ark aqui, ó Até agora eu peguei Três baús prêmios Esse troféu é um troféu Bem raro Que é bem requisitado Pelo pessoal Então o troféu Voltou aqui, tá? Isso é bem interessante Como vocês podem ver aí Até agora foram Três baús prêmios Provavelmente eu esqueci De pegar algum baú Se eu não me engano Era pra ser quatro Ou cinco baús prêmios Então eu esqueci De pegar algum baú Certamente esqueci E vamos fazer aqui A última sala E matar o boss Pra vocês verem Como eu disse Eu vou voltar aqui Terça-feira Pra falar pra vocês Se atualizou a masmorra Ou se continuou A mesma masmorra Que essa daqui, tá? Mas provavelmente Não mudou Daedon Então pega a espada aí Daedon Sala lentidão Não tem o que fazer Daedon dá dano na armadura Daedon tem muita vida Então tem que ser na espada Toma cuidado Pra não quebrar a armadura E nem morrer E toma poção Pronto, essa linha é finalizada O Daedon tem sim Implante, tá? Acabei de pegar O implante do Daedon O Dodô não tinha Mas o Daedon tem Nós temos aqui Apenas mais alguns baús São dois na verdade E como eu disse pra vocês Certeza que eu esqueci De pegar aí Se pegar algum baú Olha só Baú de estrutura tech Então esse baú Ainda continua na masmorra Porém o baú principal Que é o baú do item tech Não tem Baúzinho de cenoura Bem interessante E acabamos finalmente Vamos ver aqui O loot que eu peguei E ver aqui Até o final da masmorra Quantos elementos Vai dropar Tá? Como eu disse pra vocês Certamente eu esqueci de pegar Algum baú porque era pra ser Quatro ou cinco baú premium Eu peguei só três Não foi? Foi Muita BP É uma masmorra Como eu disse pra vocês Pra farmar Farmar BP Farmar elemento Farmar baú premium Então é uma masmorra Pra farm Tá? Não é uma masmorra Realmente pra você pegar aí Criaturas Pegar implantes Armadura Eu nem gastei, tá? Esse aqui foi os equipamentos Que eu estava, tá? Equipamentos que eu peguei aqui Emprestado da tribo Pra fazer Então os equipamentos Aqui você pode vir Até praticamente Pelado Que você vai conseguir fazer O único problema Realmente são Os daedons Então armadura de couro Até armadura de couro Você consegue fazer Armadura de couro De quitina Então é uma masmorra Bem tranquila de fazer, tá? Então é bem easy O boss é o cavalo Como vocês podem ver No canto superior direito Nem apareceu ali A cabecinha Porque o unicórnio Normalmente Não é um boss Esse aqui é uma masmorra Especial Entre aspas Então nem apareceu ali A cabecinha do boss Que normalmente Aparece Vamos procurar aqui Vamos procurar aqui A pedra Você vai correr Aqui em volta da sala Pra procurar a pedra Porque assim eu consigo ver Onde está o unicórnio Provavelmente você não Consiga domesticar O unicórnio Aqui dentro, tá? Então só é matar mesmo E ver se tem implante Ou não Pronto Unicórnio abatido Com sucesso Essa linha finalizada Com sucesso Olha só, rapaz O unicórnio tem sim implante Então você consegue pegar o implante Pra reviver e domesticar O unicórnio nível 1, tá? Como vocês podem ver Então você pode reviver e domesticar Inclusive Pelo fato de ele ser nível baixo Vai ser bem tranquilo E reviver ele Bem provável Eu queria até tirar um print aqui Mas pelo visto Não vai ser possível Por conta das gramas A masmorra é bem fácil de fazer Como vocês viram Bem rapidinho de fazer Como eu disse A masmorra é feita Pra farmar Eu vou cortar E colocar pra vocês aí Um áudio certamente Terça-feira Se veio ou não Outra masmorra Provavelmente não deva Não deva vir, tá? Porque eles prometeram Colocar 3 masmorras E não colocaram Colocaram apenas uma E isso não é empecilho, tá? Porque já teve semanas aí De Blitz Week Que apareciam aí 3 masmorras Tranquilão Então não é Porque é server Que deveria aparecer Apenas uma masmorra Eles conseguem facilmente Colocar até 3 masmorras aí Até um pouco mais Talvez E eles haviam prometido Se não me engano Colocar 3 masmorras Até mesmo na votação Eles votaram lá E tiveram 4 masmorras Mais votadas Eu até pensei Que eles colocariam As 4 masmorras Mais votadas Aqui é a base da tribo Que eu estou aqui Pegando armaduras E também fazendo Alguns vídeos aí De mutação Como vocês sabem Então aqui ó A masmorra até aumentou As ambas Pra mim entrar Novamente Mas meu classificado Com o Easy E provavelmente Essa aqui é a última vez Que eu vou falar isso Pra vocês Então senhoras e senhores Peguem os equipamentos Porque é dia de lucrar Então fique com o elo do futuro Agora pra falar pra vocês Se alguma coisa mudou Ou não E bom Como vocês podem ver aqui Já estamos na terça-feira Eu esperei passar alguns dias Pra postar esse vídeo Pra vocês Porque eu queria ver Se ia mudar ou não A masmorra E infelizmente A masmorra Não se alterou Tá Como eu disse Eles haviam prometido Colocar aí Três ou quatro masmorras Mas infelizmente Eles colocaram apenas uma Então pra quem joga Servidor Você não consegue mais Pegar a Mega Terra Não consegue pegar a Trodon E todas as criaturas aí Que são únicas de masmorra Você não consegue mais pegar Atualizando pra vocês Essa masmorra Foi também Adicionada no offline Ela não estava no offline Mas foi adicionada no offline Um ou dois dias depois Que eu postei esse vídeo aqui ó Então depois que eu postei Esse vídeo aqui Eles colocaram A masmorra no offline Então essa masmorra Você consegue também Fazendo offline Pra formar muito baú Prêmio Muita coisa Inclusive eu acabei vendo Na edição do vídeo Que eu esqueci de pegar Uns três ou quatro baús São muitos baús Então faça a masmorra Com atenção Como eu disse pra vocês Esse aqui é o último vídeo De masmorra É um pouco triste Mas não tem o que fazer né Caso alguma masmorra Venha Eu trago pra vocês Mais algum episódio Mas provavelmente Esse aqui é o último vídeo De masmorra Pra vocês Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Com o botão Deixa o like Se inscreve no canal Comente E compartilha